Pois é, no dia 28, sexta-feira, haverá paralisação geral, o que muitos estão postando aí no Instagram, Facebook e tal, redes sociais, para que todos parem. Você não vai para o seu trabalho, o seu ganha-pão, aquilo que te sustenta, você não vai para o seu trabalho. Você vai fazer o que as esquerdas querem, porque todos os sindicalistas, todos os grupos sindicais, vão parar. Metrô, ônibus, bancários, professores, porque a teta secou. Eu vejo assim, eu vejo assim, a teta secou. Eles não têm mais aquele dinheirinho do governo, né, para poder manter os seus sindicatos. O que eles vão fazer? Vamos parar. Ah, é contra a previdência, né, do trabalhista que o Temer está colocando e tal, não sei o quê. Bem, se o Temer está fazendo isso, a culpa é de quem? Você votou no Temer? Eu não votei. Eu não votei na John. Infelizmente, na época, a única opção era o Aécio Neves, né, a única opção. Você tinha para não votar na Dilma, ou votar em branco. Mas como essas ordens eletrônicas são todas manipuladas, né, todos os votos em brancos, né, em nulos, vão para aquele que estiver ganhando, né. É um algoritmo que pode, que faz isso aí. É um sistema operacional, lírico, fácil de ser manipulado, né. Então, isso aí é brincadeira de criança que está fazendo programação. Enfim, eu não votei no Temer. Quando você pressionou o dígito 13 na urna, apareceu a foto da Dilma embaixo do Temer. Então, foi você, esquerdista, que votou no Temer. Se isso está acontecendo, é culpa sua, porque você votou no Temer. Poderia ser pior se fosse com o Aécio? Poderia, né, porque o Aécio ia pegar um Brasil com contagem regressiva para explodir. Copo do Mundo, né, Olimpíadas, tudo serviu de lavagem de dinheiro do Petrobras, do Petrolão, né. Tanto que a Lava Jato está batendo em cima e está prendendo um montão de gente, né. Estádio de futebol, empresas que trabalharam na construção de estádio de futebol, né. Como aquele cara lá do Maracanã, o Ike Batista, né. O consórcio que ele fez com o Maracanã, o Odebrecht, né. Com várias construções por aí, está preso, entendeu. Governador do Estado do Rio de Janeiro, tantos outros aí envolvidos com esse esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, estão presos, né. Aí o Temer, para dar uma de bom samaritano, o que ele faz? Ele dá uma reforma na Previdência, trabalhista, e ele diz que é para melhorar a nossa questão financeira, senão o Brasil vai quebrar. Bem, eles estão escondendo a economia do Brasil porque o Brasil já está quebrado. O Brasil está ferrado. Vocês não têm noção. Pessoas chorando por causa de um emprego. Gente que não consegue emprego nem de ajudante de pedreiro. Vocês não têm noção, cara. Empresas mandando gente embora todo dia. Não tem mercado. Você olha uma loja que estava vendendo um montão de coisa e, de repente, não está vendendo mais nada. Aluguéis subindo. Ninguém quer viver de aluguel mais porque está caro. Você recebe um salário mínimo, R$ 930, R$ 500 é só o aluguel. R$ 400 de compra. Água, luz, telefone. Aonde você vai parar com isso? Como você vive com isso? E a culpa é do Temer. A culpa é do Temer. A culpa não é do Lula. A culpa não é da Dilma por uma má administração. Não. A culpa é do Temer. Que pegou uma barca furada. Eu não sou a favor do Temer. Eu não sou a favor do Temer. Eu nunca fui a favor do Temer. Eu sou contra essa reforma também. Entendeu? Porque isso me prejudica futuramente. Eu vou aposentar com 70 anos, 80. Eu vou aposentar para morrer. Se chegarmos até lá. Tem essa questão ainda. Eu sou contra essa reforma. Porque o Temer já está aposentado. Aposentou com 55 anos. Essa é a questão. Aí esses sindicais vão paralisar o Brasil. Só vai voltar no dia 29 a partir das 0 horas. Eles vão parar tudo. Para ônibus, metrô, para escola. O pessoal que não gosta de fazer nada, que não gosta de trabalhar, é mais um feriado. Vai emendar um feriado e vai voltar a trabalhar só na terça-feira, que é dia 1º é feriado. Dia do trabalhador ainda. Dia do trabalhador. Irônico, né? E o pessoal que não gosta de trabalhar, vai só trabalhando na terça-feira, depois do dia do trabalhador. Eu, sexta-feira, vou para o meu trabalho, tranquilo. Enquanto eu tenho o meu trabalho, graças a Deus. Vou trabalhar tranquilo. Sem nenhum peso na minha consciência, porque eu não votei no Temer. Você, sim, esquerda. Você ferrou com o Brasil. Você ajudou a ferrar com o país. Desde quando você deu aquele primeiro voto para o Lula. Sim, votei no Lula pela primeira vez. Quem não votou? Quem que não acreditou nas mentiras do Lula? Eu acreditei. Eu fui um otário. Depois, quando eu acordei para a vida, eu falei, opa, peraí. O cara está ferrando com o meu país? Não, não é assim, não. Não é assim. Vai ser preso também. Tem que ser preso. Tem que pagar para os seus crimes. Eu não vou parar essa greve do dia 28. Eu não vou parar. Eu não fiz nada para que isso acontecesse no meu país. Eu não votei na Dilma. Eu não votei no Lula. Eu não votei no Temer. Não sou a favor do Temer. Aí, esse pessoal esquerdista, não vai ter golpe. Fora Temer, que não sei o que. Aquela palhaçada de sempre. Fora Temer. Foi você que votou no Temer, cara. É uma hipocrisia você gritar fora Temer, Sendo que você votou no Temer. É uma hipocrisia. Você deveria calar a boca e abaixar a tua cabeça. Porque você ferrou com o país. Esses movimentos de esquerda, movimento comunista, socialista, que acabaram com a nossa economia. Esse montão de grupo, movimento daquilo, movimento disso, sindicato disso, sindicato daquilo, CUT, UNE, MST. Ferraram com a nossa economia. Pegaram todo o nosso dinheiro e enfiaram no rabo. Essa é a verdade. Ferraram com o nosso país. Ferraram com a educação. A saúde já não era das grandes coisas. Segurança comprometida. Assistência social é uma merda. E você quer parar o país ainda? Os comerciantes que estão segurando as ondas aí do nosso país e você quer que ninguém faça compra, ninguém vá trabalhar, ninguém faça nada? Seu imbecil. Esse é o seu movimento? O seu movimento é muito esquerdismo mesmo, cara. É muito esquerdismo. Eu sempre falo, sou conservador cristão de direita. Não compactuo com isso. Eu não tenho nenhuma culpa nesse envolvimento do Temer aí fazendo essas coisas. Porque eu não coloquei o Temer lá. Como já disse, quando você votou na Dilma, a foto do Temer estava lá embaixo. Então você é culpado dessa merda toda que está acontecendo aí. Entendeu? Não venha me culpar. Ah, que a direita, isso, a direita, aquilo, isso, que a direita não fez nada. A direita está querendo salvar o país. Né? E vamos todos apoiar a Lava Jato. Porque ela sim vai limpar o nosso país. Eu não vou parar dia 28. Não vou mesmo. Não vou trabalhar. Porque eu dependo do meu trabalho. Eu não dependo de sindicato para sobreviver. Eu não dependo do governo para sobreviver. A nossa economia está uma merda. Está uma merda. Por causa de roubos do PT, PMDB, PSDB. Todos os partidos socialistas roubaram o nosso país. Eu não vou parar dia 28. Eu vou trabalhar. Porque eu honro com os meus compromissos. Eu honro. Não sou como vocês de esquerda, não. Vagabundos. Vagabundos. Que ficam nas costas dos outros. Eu não vou parar. Eu não vou fazer greve. Eu não vou compactuar com essa merda. Aí ficam dando desculpa que é por causa da previdência. Merda nenhuma. Está errado a previdência? Está errado. Lógico que está errado. Qualquer cego vê isso que está errado. Mas vocês estão aproveitando porque cortaram a mata de vocês. Cortaram o leitinho de vocês sindicalistas. De merda. E aí Obrigado.